Durante o momento, ficaram os apóstolos suspensos sem poder articular a palavra. Depois de erguendo-se de um salto, lançaram aos pés de Jesus para adorá-lo. Ele, porém, desapareceu do meio deles. Cheiros de alegria, esqueceram a fome e a fadiga e saíram, deixando intacta a ceia. Voltaram apressadamente a Jornalém para levar a preciosa mensagem do Salvador ressuscitado. Estava ele ainda falando aos seus companheiros que Jesus se apresenta no meio deles, e elevando as mãos, como o Parabençola diz, a paz seja convosco. A princípio, o discípulo ficava temorizado, mas depois de Jesus lhe mostrar as mãos, transpassado, participando com eles da ceia, creram e foram consolados. A fé e a alegria dissiparam do coração as dúvidas. Tomado de inesprimíveis emoções, reconheceram o ressurrei de Salvador. Tomé não estiveram presentes nesta ocasião, se recusavam por isso a crer no que lhe desreguem o espírito da ressurreição do Mestre. Oito dias depois, estando com os demais discípulos, Jesus tornou a aparecer-lhe. Mostrou então Tomé o sinais de sua crucificação, nas mãos e nos pés. Depressa, o discípulo se convenceu e exclamou, Senhor meu e Deus meu. O que é 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 o que Tchau.